TV Artilheiro Maurício, seja bem-vindo Fala um pouco das suas características em campo Como é que tu acha que pode ajudar a investir no campo dentro das patrulhinhas? Muito obrigado pelas boas-vindas Então, sou um atacante, atacante de beirada Ou também por dentro Então, eu posso fazer algumas funções dentro do campo Sou um jogador que, sou rápido E assim, eu vim pra ajudar, cara Vim pra ajudar, somar, né Eu tenho acompanhado o Ferroviário Eu vi que foi campeão do primeiro turno Então, não tô aqui pra fazer menos do que ajudar a Ferroviário a alcançar os objetivos Também não me deixando o que você falou Foi uma grande conquista nesse ano de 2021 Ganhou uma taça de salvos, ganhou o primeiro turno Isso chama a atenção, chamou a atenção pra defender o Ferroviário Nesse segmento da temporada? Sim, sim, até pelo projeto que vem sendo feito Eu sei que houve uma reformulação do ano passado pra cá E eu abracei também o projeto do clube O clube tem jogado o Cearense Tem jogado a Fares Lopes Vai jogar o Brasileiro, o Crescer, Copa do Brasil Então, são muitas coisas que me fez ir pra cá e essa é uma delas Pronto, no momento, o clube meia todas as suas atenções na Copa do Brasil, de fato, né? Como é que você pode ajudar a equipe nesses poucos dias que eram de treinamento? E até aí, onde o Ferroviário pode chegar com a sua força? Bom, eu penso em ajudar o máximo que eu puder, cara Eu cheguei ontem, né? Mas tô à disposição do professor Diá Se ele precisar de mim, eu vou estar aí pra ajudar E certo que é pouco tempo No meio de semana que vem já é o jogo da Copa do Brasil Mas tô aí pra ajudar No que ele precisar de mim, pode contar comigo Que terá mais um guerreiro O professor Diá, no treino, você conhece? Quando você vai trabalhar? Já ouvi falar, mas nunca tinha trabalhado com ele, né? Tive um contato ontem, assim que cheguei E hoje é aqui no treino Mas aí, pouco a pouco, a gente vai se conhecendo melhor E fazendo o melhor pro Ferroviário Como é que foi o contato aí do grupo? Esse primeiro contrato aí, contato Recepção da galera aí, a resenha é grande? É, muito grande Mas a galera é boa, recebeu muito bem E só tenho a agradecer A galera aí do quarto 208 Me recebeu muito bem Me deixou bem à vontade Então tô feliz, tô Tô bem tranquilo em estar aqui Já conheci o Reinaldo, né? Lá que tava lá no Fluminense de Feira E a gente já jogou contra Já joguei junto com ele Então, meio que já me sinto em casa Aqui no Ferroviário TV Artilheiro Tchau, tchau O que é isso?